Mas hoje a Golden Time tá em festa porque a gente tá em Sardumas e não tem a minha vai terminar! Ano, moçada em Sardumas! Eu quero apresentar vocês aqui em cima do Sardes. Vocês já viram o nome que é? Vamos! Isso é a Golden Time, vocês! A Golden Time 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 A Golden Time